Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este não é o canal Popnerd e seguinte, finalmente, finalmente Fairytale na Loading dublado ganhou uma data de estreia. Segundo a NMTV aqui, a Loading finalmente anunciou hoje que a versão dublada de Fairytale, Fairytale, estreará em sua programação no dia 24 de abril, sábado. Não é esse sábado agora, tá? É no próximo sábado e é válido lembrar que Fairytale vai ser exibido apenas uma vez por semana, certo? Vai ser só os sábados semelhantes como são os animes japoneses. Provavelmente isso é devido a pequena quantidade de episódios que foi dublada. Segundo os dubladores, foram apenas 48 episódios, se eu não estiver enganado, então pra não acabar a transmissão muito rápido eles vão exibir só um episódio por semana. O que é um pouquinho chato, mas tudo bem. Na minha opinião, assim, no meu caso vai ser até melhor, porque vai ser mais fácil pra mim acompanhar, já que diariamente eu sempre esqueço. Sempre, 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 sempre. O Mejira Academia, por exemplo, era nem que eu tava super ansioso pra passar na Loading, tipo, assistia uns 15 episódios só, porque sempre esquecia. E uma vez por semana vai ser legal e, aparentemente, até o presente momento, é exclusivo da Loading. Não vai ter nenhum serviço de streaming, só vai passar lá. Só vai passar lá. Ninguém esperava por isso, ninguém poderia esperar que o Fairy Tail fosse passar dublado num canal de TV aberta, tipo, mano... Sério, se alguém chegasse pra você e falasse isso lá no ano passado, antes da Loading anunciar que iria, né, ter um canal de anime na TV aberta. Porque o Fairy Tail dublado foi anunciado antes, não foi anunciado depois. Então a gente ficava especulando, foi animes, Netflix e tal. Quando que alguém iria chutar que iria estrear, né, num canal de TV aberta? Quando? Surreal, né? Surreal o nível que as coisas... o rumo que as coisas tomaram. Mas bem, galera, é basicamente isso. Ah, pequeno spoiler aqui. Vai rolar bate-papo com o do Bagão do Nath aqui no canal. Já conversei com o William Vianna, ele super topou fazer um bate-papo aqui, conversando sobre curiosidade da série, do que demorou tanto, entre outras coisas, pra gente, né, discutir aí sobre Fairy Tail dublado. Vai ser bem legal. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, like, se inscreve no canal. Valeu! É nóis!